BORBOLETINHA 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 Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica pau 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 BORBOLETINHA BORBOLETINHA Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica pau BORBOLETINHA Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica pau 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 Pimpom é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Pimpom Pimpom é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Penteia o cabelo Com pente de marfim E se dá uns puxões Não chora assim, assim Penteia o cabelo Com pente de marfim E se dá uns puxões Não chora assim, assim Pimpom Pimpom toma sua sopa E não suje o babador Pois come com cuidado Que é feito com amor Pimpom toma sua sopa E não suje o babador Pois come com cuidado Que é feito com amor Apenas as estrelas começam a brilhar Pimpom vai para a cama Dormir e descansar Apenas as estrelas começam a brilhar Pimpom vai para a cama Dormir e descansar Pimpom me dá sua mão Com um forte apertão Quero ser seu amigo Pimpom 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 me dá sua mão Com um forte apertão Quero ser seu amigo Pimpom 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 O sapato é da mãe dela A barata diz que tem uma saia de cetim É mentira da barata, ela tem é de capim Ela tem é de capim Ela tem é de capim A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo Ela tem o pé peludo Ela tem o pé peludo A barata diz que tem sete saias de balão É mentira, não tem não, nem dinheiro pra sabão Nem dinheiro pra sabão Nem dinheiro pra sabão A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata, o vestido tá rasgado O vestido tá rasgado O vestido tá rasgado A barata sempre diz que viaja de avião É mentira da barata, ela vai é de fusão Ela vai é de fusão Ela vai é de fusão Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha uma vaca Ia, ia, oh Era mumu pra cá Era mumu pra lá Era mumu pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um pato Ia, ia, oh Era qua, qua pra cá Era qua, qua pra lá Era qua, qua, qua pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um cavalo Ia, ia, oh Era rim, rim pra cá Era rim, rim pra lá Era rim, rim, rim pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha uma ovelha Ia, ia, oh Era bebê pra cá Era bebê pra lá Era bebê pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um cachorro Ia, ia, oh Era au, au pra cá Era au, au, au pra lá Era au, au, au pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh Ia, ia, oh Ia, ia, oh Ia, ia, oh